Olá, bom dia, 10 horas e 57 minutos, hoje é segunda-feira e nós já estamos aqui para começar mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Está tudo bem? Está tudo na paz, graças a Deus. Olha, eu quero te agradecer imensamente pelo pouco do queijo palio que você trouxe, que foi submetido ali ao nosso lanche. Foi comido todinho ele. Está uma delícia, tá? Muito bom. Manda um beijo para quem fez. Um bom dia para você que está aí do outro lado. A gente já está aqui trazendo muita informação, muitas notícias para você e, claro, a sua participação. Liga para a gente. Bate o fio. 3307-3951 e 3307-3952. Não tem nenhum beijo desse fim de semana só do Agora é Festa, né? São muitos. Mandar um beijo para todo mundo. São muitos. Do Agora é Festa são muitos. Muita gente que falou conosco lá, que estava lá com a gente, fazendo alegria, fazendo a felicidade do Agora é Festa. Um beijo para todo mundo que foi, todo mundo que esteve lá para conversar com a gente, para a gente ver assim, cara a cara, olho no olho. Foi muito legal, né? Muito. Foi show. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje. Segunda-feira, edição de número 1123. Olha aqui o nosso Agora Impresso. Em mais de 800 pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade. Destaca, infelizmente, aí mais uma execução. Dessa vez um ex-presidiário, o Antônio Vanderlei dos Santos. Ele foi executado com 15 tiros. Isso aconteceu lá no bairro de Santa Luzia, na zona sul da cidade. E ele já tinha pelo menos quatro passagens pela polícia. Dentre essas passagens, uma por tráfico de drogas. E, infelizmente, o Antônio aí foi executado. Também tem aí uma reação agressiva, a almofenha. A gente sempre conversa, né, Amaral, aqui sobre como a gente reage aí nesses intempéries do dia a dia aí. Essas coisas que acontecem com a gente na sociedade. E, infelizmente, o servente de pedreiro aí foi morto a facadas depois de chamar o vizinho de porno. Olha só, também é destaque do Agora Impresso. Que você compra em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade por 50 centavos. Só o que interessa. 10 e 58. Outras informações você ainda acompanha no nosso portal de notícias, o entempo.com.br. É só entrar lá e você já encontra as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Um toque no seu tablet, smartphone ou computador pessoal. O diretor está colocando aqui na tela para a gente acompanhar a home page do portal Em Tempo de hoje. Que traz aí, além de tudo isso, as edições digitais ali, já digitalizadas do Em Tempo e também do Agora Impresso. Além, é claro, da nossa sessão de vídeos. E, Marcelo Asmar, para você que gosta de música, dá para navegar ouvindo a nossa rádio Em Tempo Online. Exatamente, a nossa rádio Em Tempo, que está online, com todos os destaques aí, uma seleção de música aí, de primeira linha, para agradar a todos os gostos, escolhidas aí a dedo pelo Emi Fadu e pelo Lobinho. Um grande beijo para falar nisso para os dois, que esteve conosco lá no Agora É Festa. Está aí todos os destaques de notícias, os vídeos, como a Maral muito bem disse, do nosso jornal Em Tempo e do Agora, você encontra no portal, além das edições digitais. Olha, o Ivan está clicando ali no Jornal Em Tempo, que foi ao ar no sábado. Estava bonito. Mas quando já? Você sabe que, como você falou do jornal Em Tempo e do sábado, 11 horas em ponto, no sábado nós já mostramos alguns impactos, aliás, impactos negativos, com o fechamento do Terminal 2 da Cachoeirinha para a reforma. Ou seja, fecharam o terminal, mas as medidas ficaram meio que no improviso, para evitar, por exemplo, que o passageiro passasse aquele transtorno enorme na hora da integração. E aí, hoje, o que a gente fez? Mandou a nossa equipe de reportagens até a Zona Sul da capital, para acompanhar como é que está, nessa segunda-feira, a movimentação ali no entorno, principalmente na rua Itacoatiara, que é de onde fala, ao vivo, a repórter Priscila Gama. Olá, Priscila, bom dia. Olá, Priscila, bom dia. Bom dia, Maral, bom dia, Márcia, para todos que acompanham o programa agora, é isso mesmo. Eu estou aqui na... Alguns reflexos dessas mudanças aí. O sinal da Priscila. Estamos com problemas no sinal da Priscila, são 11 horas e 1 minutos. Assim que a gente restabelecer, a gente volta a falar com ela direto da Zona Sul da capital, Cachoeirinha. Hoje a gente vai mostrar como é que fica a integração dos passageiros, que ainda estão meio perdidos, não sabem muito bem como fazer isso. Além dos passageiros, que são prioridade, a gente tem problema também com os camelôs, tem problema com a série de pessoas que viviam ali daquela movimentação no T2. E a Priscila vai trazer para a gente, vai tentar trazer para a gente aí, tirar algumas dúvidas dessas pessoas que precisam fazer a integração ali no T2. Quais são as paradas de ônibus que devem usar para embarque e desembarque. Tudo isso a gente vai tentar trazer para você que acompanha o programa da comunidade hoje ainda. E principalmente tentar conversar com os camelôs, tentar conversar com os profissionais autônomos que vendiam seus lanches, que trabalhavam ali, que tiravam o sustento da família. E que chegaram a reclamar muito, viu Amaral, quando eles souberam dessa informação ali para poder se afastar ali do terminal. Agora sim, nós restabelecemos o sinal com a Priscila Gama, que vai trazer para a gente essas primeiras informações. Priscila, é com você. Bom dia, Amaral e Márcia. A gente teve um probleminha aí, mas a gente já está de volta. É isso mesmo, a gente vai mostrar daqui a pouco os reflexos, quais são essas mudanças que acabaram aí deixando muitos passageiros confusos na hora de pegar o transporte coletivo. Ao fundo, o terminal 2 já foi interditado e as paradas de ônibus de embarque e desembarque foram remanejadas aqui para a Avenida Carvalho Leal e para a rua Itacoatiara. E por isso, muita gente foi pega de surpresa, nem todos estavam cientes realmente das mudanças. E por isso, muita gente ficou até nervosa na hora de chegar ao trabalho. Muitas das vezes, elas foram até atrasadas. Eu conversei antes com os estudantes, eles falaram também que não deu tempo, chegaram atrasadas e por isso tiveram que voltar para casa, Amaral. Você está vendo aí que o trânsito está meio complicado? A gente já viu um aceno ali de um dos condutores com o dedo para baixo, assim, dizendo que está meio difícil. Você está sentindo essa dificuldade aí, já que você está em loco? Está difícil o trânsito? Está carregado? Está congestionado? Priscila, acho que não está. Está me ouvindo, Priscila? Você está me ouvindo? Oi, Márcia, agora eu estou ao sim. É isso mesmo. Aqui, como vocês podem perceber, a rua não é muito larga e aí com as novas paradas de ônibus... É bastante complicado na rua Itacoatiara. Também é complicado porque muitas das vezes os passageiros precisam até dividir espaço com os veículos. E aí, justamente por isso, o Manaus Trans já está aqui no local, fazendo aí o controle dessa situação, notificando os veículos que estão estacionados de forma irregular, justamente para amenizar essa situação e dar espaço, dar mais espaço para esses passageiros que precisam transitar aqui por essa área, ficar até mais seguro. Até agora, Márcia, a situação ainda é bastante complicada. Priscila, muito obrigada pela participação aí, pela interação com a gente. Daqui a pouco a gente volta com você daí, para ouvir os passageiros, para ouvir os vendedores ambulantes que estão tendo que se virar com essa interdição, viu? Muito obrigada. Ok. Ok. Agora, Márcia, a gente está vendo aí, são 11h04, né? A gente viu que a rua não está com um congestionamento pesado. Está fluindo bem, os motoristas estão aí reclamando um pouquinho, porque, afinal de contas, é uma mudança de rotina, quem tinha ali o hábito de passar pela rua ali e não enfrentar essa dificuldade de muitos ônibus, né? Os passageiros tentando embarcar e desembarcar em alguns pontos que já foram estrategicamente aí determinados antes dessa interdição do T2 ali, mas a gente vê que o trânsito está fluindo. Não sei se daqui a pouco, volta de meio dia, meio dia e meia, Priscila vai ficar com a gente, que é aquele horário do rush, o horário que os alunos estão saindo da escola ali, é um local que tem muita escola e que os pais estão indo para o trabalho também, ou pegando as crianças para poder levar para casa, se vai estar desse jeito fluindo. Agora, pelo menos, a gente não viu tanto congestionamento, não. Vamos torcer para que continue desse jeito. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, 11h05, você que está ligado com a gente. Obrigado pela audiência. O programa Agora, o programa da sua comunidade já está no ar. 1h05, você que está ligado com a gente. Deixa ela é um número. 2h05, você que está ligado com a gente. 2h05, você que está ligado com a gente.